E em 1950, aqui, aconteceu que São Carlos Estava naquela história de universidade, 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 todo mundo queria universidade Universidade em São Carlos Então, aconteceu que havia uma pressão para cada cidade montar uma universidade Não era possível, não havia essa possibilidade Mas um dos grandes defensores da universidade em São Carlos era exatamente o Petrilli E esse Petrilli começou a fazer força para que viesse uma universidade para São Carlos E para Ribeirão Preto também Porque isso tinha sido uma espécie de promessa do Adhemar de Barros Que era governador, que foi candidato, na época de candidato a governador Eleito governador, Adhemar de Barros nunca construiu nem escola primária Nunca fez nada Então, foi uma frustração Então, esse pessoal todo frustrado Aí, aconteceu que entrou outro governador Lucas Garcês Quando entrou outro governador Ele disse Ah, isso cumpriu uma promessa Eu tenho que fazer alguma coisa Então, ele, Lucas Garcês Eu vou fazer uma medicina em Ribeirão Preto E vou fazer uma engenharia em Campinas Seria uma escola ligada à USP Com uma extensão da USP Mas era assim, uma extensão Uma extensão Porque já havia que ele se ficava Que era uma extensão Que era a escola de Campinas Então, o pessoal de Campinas muito contente Que ia ganhar uma engenharia Mas o pessoal começou a falar daqui O Petrilli, o Gota O pessoal daqui que é muito italiano Uma cidade tipicamente italiana Então, começaram então a chamar atenção Para que viesse para cá uma escola Uma escola E o Ernesto Sousa Campos então disse Olha, eu vou conversar Vou falar com o governador Para ver se ele muda Sai de Campinas e vem para São Paulo Quem fez essa introdução com o professor Ernesto? Foi o próprio Petrilli que fez essa... Eu os conversava hoje? É, o Petrilli O Petrilli Estava procurando Porque como o professor Ernesto Era considerado Uma espécie de conselheiro Junto aos governos Sobre o negócio de ensino superior Ele estava procurando O professor Ernesto Olha, tudo bem Vamos tentar São Carlos Porque o interesse seu É problema de voto Você quer voto Quer ficar bem quisto na cidade O reverão preso E eu quero que o pessoal de São Carlos Também ganhe alguma coisa O próprio professor Ernesto falou isso Falou o professor Ernesto E aí então começou O imperador não queria O governador não queria De jeito nenhum Não quero Imagine São Carlos Uma cidade pequena Não pode Campinas que merece São Carlos não merece E o professor Ernesto lá Agora, coincidentemente Meu pai Que era o Cândido Malta De Souza Campos Que também era advogado O meu pai Ele tinha sido colega de classe Do governador Então, ele tinha sido colega Do governador Ele tinha um certo acesso Ao governador Então, o professor Ernesto Disse, olha Você vai comigo Já que você é meu sobrinho Você vai comigo E vamos pressionar O governador E foram lá Começaram a pressionar O governador Aí o governador disse Olha, se vier da assembleia Uma mensagem Uma coisa pedindo Eu acato Porque aí é uma Aí foi meu pai Lá na assembleia Conversar com o Petri Falava, falou, falou Em que ano foi isso? Em que ano foi? Lembra? Em que ano que foi isso? Essa conversa Foi em 1950 Foi em 1950 Aí então Ele O Petri Falou, não Eu quero também Para mim interessa Vamos fazer força Para São Carlos Ele foi no primeiro ano preto Aí o governador Recebeu uma mensagem Da assembleia Solicitando a possibilidade De colocar em São Carlos E tal, tal Aí o governador Aceitou Então veio para cá A escola de engenharia Pegou até o pessoal Aqui de surpresa Tiveram que fazer Uma instalação provisória Onde era um clube italiano Transformaram Em lugar de sala de aula E aí começou A escola de engenharia Então a escola de engenharia Aqui ela teve Nos primeiros dez anos De vida Uma característica interessante Que tinha Mais da metade Dos professores Eram estrangeiros Porque Primeiro Ela pertencia Ao USP E segundo O que que acontecia Os estrangeiros Que tinham nome Lá fora Podiam ser convidados Eram convidados Como eles não sabiam nada Para ficar em São Carlos E quando eles chegavam Diziam Ué, Mundo aqui É uma cidade pequena Eu pensei Que eu fosse ficar em São Paulo Não Aquilo E Então As aulas eram feitas A grande parte deles Não falavam bem português Tem alguns que falavam Italiano Alguns eram francês Então sempre tinha Uma pessoa Que anotava Traduzia E fazia uma apostila Da aula Para os alunos Bom Aí o que aconteceu É que Lucas Garcia Então Ficou contente Com a escola aqui E lá Em Ribeirão Também O professor Ernesto Indicou Os dois diretores Para essas escolas Foi ele que indicou? É ele que indicou Para o governador Ele indicou Um colega dele Da politécnica Chamava Bateu Dureto Solto Que fez a escola aqui E indicou Um amigo dele Que tinha sido amigo Da congregação da USP Que era o Vaz Do Severino Que foi o que fundou Que montou A escola de medicina Em Ribeirão Bom, então Aí continuou Aí aconteceu Que no fim Do mandato Do Lucas Campinas Campinas Fazia uma pressão Muito forte Contra a pessoa dele Por ter tirado A escola Contra o governador Por ter tirado De lá A escola de engenharia E a campanha Foi muito forte Muito forte Aí o Lucas Chamou o professor Ernesto E disse Ó professor Eu estou com isso Eu não tenho problema Como é que vamos resolver Ah, mas bom Não, vamos montar Vamos lá Olha, o meu amigo Zéferino Vaz Acabou de aprontar A medicina Está tudo funcionando Eu chamo ele de lá Ele monta A universidade O governador Topou o negócio E aí Acabou virando A Unicamp Então a Unicamp É fruto Da escola de engenharia Decidindo para São Carlos Se não viesse para cá Elas não teriam existido 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 A partir de lá Obrigado.